3, 2, 1, vai, 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 vai! Mano, faz tanto tempo que eu nem gravo, que eu não gravo, que eu até esqueço o nome de que é a câmera, a webcam. E aí, galeragem, beleza? Aqui é o Negrete, sejam todos bem-vindos ao nosso canal, depois de trocentos anos! Galera, voltamos ao nosso delicioso canal, e mano, ficamos bastante tempo sem gravar, que doideira, né? E aí, graças a Deus, já deu tudo certo, isso aqui que vocês estão vendo agora é o nosso mais novo estúdio. Na verdade, eu improvisei o quarto da minha filha, pra falar bem a verdade do Paraná, hein? Galera, o negócio é o seguinte, depois de dois meses, mano, o que será que aconteceu? Será que minha jogabilidade melhorou? Será que piorou? O que será que vai acontecer? E como eu vou fazer, mano? Vou jogar com dois times meus aqui, um, eu vou jogar só com meu time... Só não, na verdade, vou tentar jogar com meu time, mais ou menos, Icon, e também com meu time Legends. Qual será que um dos dois times é melhor? Comenta aí, qual que é o seu time melhor, o seu time de Icon ou o seu time de Legends, tá? Eu vou mostrar aqui pra vocês como que tá o nosso time de Icon, certo? Deixa eu ver se eu lembro aqui, faz tanto tempo que eu não abro a bagaça do jogo. Então, esse aqui, ó... Ah, Negrete, mas é todo time de Icon? Não, mano, tem o Roberto Carlos que eu posso colocar, mas o Roberto Carlos é, mano... Ele é muito louco, uma avenida, mano, é uma avenida. Então, eu vou deixar meu time assim, ó, se tem que meu time aqui tá gostosinho. E depois eu vou colocar só os Legends, os Legends eu tenho todos, tá? Os Legends eu tenho basicamente todo mundo aí já, beleza? Então, vou jogar por enquanto com esse meu time aqui que é 70% Icon, depois eu volto com meu time Legends, tá? E pra isso a gente vai lá, obviamente, no... Cadê aqui, ó? Deixa eu ver aqui, será que aqui é aqui do Open Challenge, é onde vocês gostam, é onde a gente passa a rage. E se eu não me engano, falta somente uma só pra gente finalizar. Isso, só falta uma aqui, beleza? Eu acho que dá pra fazer duas partidinhas aqui. Beleza, galera? Então, bora pro jogo sem mais enrolação, já enrolamos dois meses aí sem vídeos. Então, bora pro jogo, galera. Então, já atualizou dados, galera? Vocês tão vendo aqui meu novo estúdio aqui, ó? Coberto ali atrás, malandro, é assim mesmo, mano. Então, tá aqui o nosso time, nosso time até que veio ok, não veio tão ruim, só veio o Gerrari ali, que veio meia boca. Mas, vai isso aí, cara. É assim que a gente vai, vamos ver o time dele aqui como é que tá. O time dele é esse aqui, ó. É, vocês já viram, né? Sentiram a pressão. É isso aí, galera. Bora pro jogo, vamos ver como é que tá aqui o nosso time e bora pra cima dele. Então, bora lá, meus amigos. Vamos ver como é que tá o Negretão aí depois de muito, muitos anos. Tá dando uma travadinha aqui já, hein? Ixi, malandro. Deu falta, deu falta. Deu uma travadinha ali, hein? Que eu vi, hein? Deu uma travadinha de leve, hein? Será que voltou os velhos tempos de travamento? É, ó, que tá acontecendo pelo mundo. Boa. Linda bola. Passou. Ai. Vamos, vamos, garoto. Hum. Ixi, mano. Não, não. Não, não começa, pelo amor de Deus, neném. Não começa, pelo amor de Deus. Já começou daquele jeito, meu amigo. Como? Fala pra mim. Fala pra mim. Ah, não. Aí não tem como, não, cara. Eu já comecei bem já de novo, cara. Esse joguinho, olha lá. É lançamento por cima. Tomara que corte essa bagaça aí, meu amigo. Vai, toca lá. Eita, tocou errado, mano. Olha lá, de novo, ó. Ah, mano. Começou, mano. Começou. Começou, meus amigos. Você se lascava, parceiro. Vambora, isso. Vambora, vambora. Vambora, vambora. Bora, Ronaldo. Bora, Ronaldo. Se mais você. Se mais você, Ronaldo. Boa. Boa. Vamos fazer um golaço. Vai pra onde, Ronaldo? Você vai pra onde, Ronaldo? Você vai pra onde, Ronaldo? Onde você foi, neném? Toca lá em cima. Isso. Tocou. Linda bola. Passou aqui embaixo. Aqui, ó. Isso, perfeito. Vai fazer. Nossa, que bomba. É isso aí. Um a um, neném. Ah, vai aprender a fazer gol. Chupa. Olha o Messinho. Esse Messi aqui, na minha opinião, é o melhor Messi que tem. Melhor que aquele Messi da loja lá. Uma porcaria aquele Messi, viu? Ih, vai fazer cera. Vai fazer cera, vai fazer cera. Isso. Faz cera. Faz. Faz, neném. Isso. Faz, neném. Faz o que eu gosto. Isso. Vai. Isso. Vai. Isso. Vai. Isso. Gostoso. Isso. Boa. Vou dar um chutão também só pra você aprender. Vou dar um chutão também só pra você aprender. Vamos. Tocou. Linda bola. Vamos, neném. Vamos. Vamos. Deu certo. Ai. Chutei muito forte, mano. Tem falta não, neném. Ia dar pro cara ainda. Ela vem lá. Chutou de longe. Golaço. Ui, ui, ui. Quase que levei um golaço fora da área, meus amigos. Quase. Por pouco, hein. Bora, vai, vai. Pega, pega, pega. Vai de longe. É nossa. Boa. Chuta pra frente. Bom, galera. Final do primeiro tempo. O juiz deu um minuto. Foi até os 49. Bom, vamos pro segundo tempo. Que não tá difícil não, mano. Dá pra gente ganhar. O moleque tocou muito bem a bola ali. Bora pro segundo tempo. Vamos lá. Vamos lá. Então, bora pro segundo tempo. Tenho quase certeza, meu amigo, que ele vai tocar pra trás e vai dar aquele chutinho fatal. Ah, não toquei pra trás, não. Sabia, meus amigos. Vai, goleiro. Tá de sacanagem comigo, bebê. Orra, mano. Como é que a gente consegue saber e o jogo não consegue saber o que o cara vai fazer, meus amigos? Tá de sacanagem comigo? Vai, toca lá embaixo. Toquei. Linda bola. Vamos, vamos, bebê. Bora, bora. Ai, quase, hein. Olha lá. Aqui vai dar um chutãozinho. Vai, vai, vai. Isso, vai. Dá um chute. Ai, meu Deus do céu. Dá certo ainda essas bostas, maluco. Esse bagulho dá certo, mano. Bora, bora. Toca lá. Linda bola. Vamos. Toca lá de novo. Linda bola. Vamos. Chutou. De fora da área. Golaço. Não, sai daí, meus amigos. Deixa eu mostrar meu gol. Que ralandinho, malandrinho, gostosinho. Pega lá, neném. Meu Deus. Que delícia. Vem meu replay inteiro aí. Toma. Gostou, malandrinho. Vamos, bora. Tocou no rala. Tocou aqui. Linda bola. Sai, sai. Chuta. De fora da área. Ai, meu Deus. Não foi tão forte assim também? Bora, bora. Toca lá embaixo. Linda bola. Toca lá embaixo de novo. Tocou só fazer, neném. Não. Não é assim. Ele deu falta, hein? Daqui, meus amigos. Vocês estão ligados, né? Daqui é um pênalti pro David Beckham, hein? Daqui é um pênalti, hein? Olha, acho que foi muito no canto, mano. Golaço. Daqui é um pênalti, malandro. Daqui é um pênalti. Chupa. Chupa, neném. Que delícia de jogo. Que delícia. Pega. Olha lá. Olha lá. Na gaveta. Nossa senhora. Que delícia, meu povo. Que delícia. Vai. Ixi. Joga pra trás. Dá um chutão. Que é isso que você vai fazer. Isso. Vai. Vai. Errou. Chute. Errou o chutinho, meu amigão? Oh, campeão. Vai em cima, time. Vai. Isso. Vambora. Vambora. Toca aqui embaixo. Toca aqui embaixo. Ah, ia dar um chutinho por cima. Toca lá. Isso. Vamos. Toca e passa. Vamos. Toca e passa. Sai da frente, que daí é bomba. Neném. Boa, boa, boa. Boa. Sai da frente. Vou dar um chutinho aqui, mano. Já que tá acabando o jogo mesmo. Já que tá acabando o jogo mesmo. Aí o meu eu não consigo dar, né? Um chutinho, né, mano? Ah. Ah, 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 ah. Chuta. Ai, bicão pra frente. Bicão pra frente. Isso, garoto. Vambora. Tocou. Ai, linda bola. Meu Deus. Vai que dá certo o ralandinho. Vai dar uma bicuda pra frente. Ainda deu certo. Vai fazer o gol ainda. Vai fazer o gol ainda. Vai fazer o gol ainda. Ah, fez o gol ainda, mano. Ah, como é que esses caras conseguem jogar desse jeito? Mas beleza. Vai, galera. Bom, basicamente já acabou o jogo aí, galera. Já acabou o primeiro jogo. Não vai acontecer mais nada aqui. Então, bora pro segundo jogo. Vai direto e reto e bora lá, meus amigos. Muito bem, então, meus caros amigos. Atualizou dados pela segunda vez. E minha esposa está fazendo cabelo por estar esse barulho no fundo. E esse aqui é o nosso time de Legends, mano. Twyfe, Van Basten, Maradona. Temos aqui o caramba, o Ned Ved. O David Beckham, Vieira. Aí, mano, uma galerinha muito, muito boa aí. Mano, até que eu gostei desse time aqui, mano. Dá pra jogar brincando aí, tranquilo. Ó o time do cara, hein? Time bom também. Neymar ali, top. Time bom pra caramba. Deixa eu ver como é que está o nosso time aqui, né, galera? Antes, né? É, viu bom, viu bom. Só vou trocar o uniforme aqui, galera. Vamos ver qual que é o uniforme que ele vai jogar. Ele vai jogar com o do Barcelona. Vou colocar ele com esse. E vou colocar o meu com esse, mano. Não dá tempo não, malandro. Não dá tempo não, neném. Vamos assim mesmo, bacana. Vamos que vamos. Então, bora, galera. Então, bora. Coloquei ele com o uniforme ali meio cinza, né, mano? Do Barcelona. Até que é bonito, mano. Esse uniforme não é fé, não. Então, vamos lá. A gente tem que fazer mais dois gols, né, galera? Pra gente se safar aqui e ganhar aquelas lindas, maravilhosas moedas GP, né? Tocou lá em cima. Linda a bola. Tocou lá embaixo. De novo. Tocou que passa. Deu lindo. Deu certo. Deu certo. Só fazer, neném. Golaço. Na trave. No pau. E aí foi pra fora. Sai daí. Ó o Carvalho. Ó o Carvalho. Tamo junto, neném. É nóis. Linda a bola. Tocou lá em cima. Tocou e passa por cima. Linda a bola. Vamos. 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 Só fazer, neném. Só fazer. Tá lá. Gostosinho. Gostosinho daquele jeito que o pai gosta, neném. 1x0 pra nós. Basta, hein, tem, tem. Só falta só mais um, hein, galera? Embaixo, que embaixo. Isso. Pretty check. Bora, bora, malandrinho. Toca lá em cima. Tocou. Vamos. Toca lá. Isso. Linda a bola, malandrinho. Vambora. Daqui mesmo, hein. Daqui mesmo, hein. Daqui mesmo, hein. Ah, é muita curva, mano. Boa. É nossa. Tocou lá em cima. Tira. Ih, lasquei. Me lasquei. Me lasquei. Me lasquei. Boa, goleiro. Me lasquei. Atrave. Acho que o maluco ficou brabo, hein. Falou, errei esse gol aqui, meu amigo. Vou chutar lá. Sai daí, mano. A bola não sai do pé do cara. Tira daí, meus amigos. Boa. Tira. Afasta. Boa. Vamos, vamos. Toca lá em cima. Linda a bola. Vai que passa. Vai. Passou, passou. Vamos, vamos. Vambora. 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 Vamos, Baster. Vamos, Baster. Muito forte. Ah, mano. Muito forte, mano. Tem que reduzir esse chute aí, mano. Hum, nossa, passão. Tira, tira, golaço, 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 golaço. Tô marcando, galera. Tô chegando na cara do gol. Em vez de fazer, eu tô brincando, mano. Tira de sacanagem, velho. Bom, fui lá no primeiro tempo, galera. Um a um. Moleque não joga mal, não, mano. Moleque joga bem pra caramba. Eu que tô vacilando também, mano. Vamos ver se melhora alguma coisa agora nesse segundo tempo aí, né, mano? Esse chute aí tá horroroso. Já comecei errando um passe já, mano. Pelo menos esse maluquinho aqui joga certinho, né, mano? O cara tem uma pontuação ali razoável. Mas pelo menos joga certinho. Passou, passou, passão. Só fazer, garoto. Caraca, mano. Que defesaça. Defesaça. Ai. Toca lá. Ai. Ai. Tinha que descipar aí, mano. Boa, passou. Toca lá. Isso, garoto. Vambora. Só fazer agora, garotinho. Só fazer. Ah, mano. Que trave é essa, meus amigos? Meu Deus. Que trave é essa, meus amigos? Tira daí, meus amigos. Toca lá. Toca lá. Isso. Linda bola. Agora tem que fazer, mano. Ah, agora tem que fazer, meus amigos. Não é possível, mano. Não é possível, mano. Você é louco, velho. Boa, Cryfe. Você é doido, velho. É trave. É goleiro pegando muito. Bora, bora. Opa. Galera, coloquei ali o ralandinho, né, mano? Que os caras estavam muito cansados, mano. Esqueci de alterar também. É, de colocar os legends, né, mano? Boa. Bora. Linda bola. Ai, se passa, hein? Me lasquei, me lasquei, me lasquei. Agora eu me lasquei. Boa. Tira daí. Vou dar uma bicuda pra frente. Deu certo. Toca lá em cima. Não deu certo, não. Um minuto. Acabou. Acaba, juiz. Acaba. Boa, garoto. Meus amigos, que sofrência. Cara, pra quem tá basicamente dois meses aí sem jogar, até que não tá tão ruim assim, não. Até que deu alguns chutes ali pro gol. Ficou bonito. Vamos pegar nossas recompensas. Até que não tá tão ruim assim, mano? Então tá aí, galera. Desafio finalizado. Negrete tá ruim, hein, mano? Dois meses aí sem jogar. Quase 1.400 pontos. Era pra tá lá em cima já, hein, Negrete? Pelo amor, hein? Então tá aí, galera. Desafio 3 finalizado. Vou pegar minhas 25 mil GP. E tá aí, galera. Nossas 25 mil GP. Top demais. Conseguimos finalizar? Comenta aí se você já conseguiu finalizar os eventos. Com certeza sim, né? Vocês tão guardando o GP aí pro PES 2022. Logo mais tem novidades pra vocês. Espero que vocês tenham gostado da nossa volta aqui pro nosso canal. Espero que vocês curtam, comentam bastante aí. Tamo junto. Esse é o primeiro vídeo do nosso recomeço do canal aí. Tamo junto, galera. É nóis. Falou. Se vemos por aí. Até o próximo vídeo. Fui!